e aí galera do canal só para aquarista tudo bom com vocês pessoal apresentar mais um vídeo aqui para vocês galera e mostrar aqui que eu comprei aqui ó comprei não fui foi mais ou menos assim tem aquelas bezerra né que nem mostrei o vídeo para vocês aí meu sou que se agradou dela e ele tinha esses garrote aqui aí a gente pegou e fizemos um negócio aí foi bom para eu o negócio para ele também foi bom ele tá satisfeito porque assim eu não tava com o intuito de vender ela mas eu também me interessei por os garrotezinho dele e ele gostou da bezerra que ele quer fazer futuramente ele quer fazer uma vaquinha que ele acha caro demais a vaca para comprar né a condição também é pouca que eu terminei a minha aí ficou bom para nós dois senão tu fica com os bezerros para futuramente você engordar e eu fico com as bezerros para futuramente fazer em vaquinha esses garrote aqui eu vou amassar eles pessoal vou fazer uns garrotezinho para carro eu vou amassar eles estava com um bocadinho de carrapata eu peguei para seu remédio já vai me foguei ele já viu e são a riqueza a boteiro aqui porque tá que tá o sol quente demais uma surpresa aí para vocês pessoal que é muita gente tá sem acreditar e quero dizer para você em primeira mão no seu primeira mão pessoal a rouba de boi hoje na cidade de São Paulo tá no estado de São Paulo é qual o lugar Luzia é São José do Rio Preto fechou hoje pessoal a 300 reais a rouba eu falava assim para o pessoal aí que a rouba de boi eu chegar a 300 reais daqui para o final do ano né e chegou bem mais antes do que eu esperava né gente às vezes o pessoal pode até ignorar mas se você tá desejando que a rouba do boi fique cara não tô não pessoal é aquela outra coisa temos que se acostumar com a situação que nós tá vivendo pessoal tudo tá aumentando vocês sabem só aqui não não só o gado não você for no mercado que não já falei outro vídeo tá tudo caro tudo caro e olha pessoal farelo de agudão eu mandei o rapaz trazer que nem foi o vídeo para vocês aí eu ia trazer ontem não trouxe porque não tinha aí chegou ontem tardezinha eles que vai trazer hoje aí tô esperando ainda é o farelo de agudão chegou aqui para mim a 80 reais viu e tem fubá o fubá de milho que é o farelo de milho chegar aqui para mim por 58 e o farelo de trigo chegar aqui por 37 37 reais tá bom e a soja não sei nem a conta que vai chegar daqui para o final do mês que vem que é o final de dezembro pode esperar que vai chegar a 180 200 reais eu não tô dizendo isso não que eu não tô desejando que aqui as coisas ficaram demais é um fato que tá já acontecendo viu e pessoal é eu queria passar as informações aí para você está certo a gente ficar atualizado e tá difícil a roupa do gado é ouro quem tem gato tem ouro ouro em casa ouro tem ouro em casa e não sabe até disso é só aumentar eu vou ter prazo não para baixar não o que eu acredito é a desvalorização da moeda brasileira tá certo pessoal é o que eu penso então vou deixar eu mostrar aqui os garrotas em direitinho para vocês aí para vocês verem aí tá certo espero que goste da imagem tá bom pessoal olha aí ó o barriguinho cheio aí que vocês estão vendo aí ó aqui você vê não tem nada nem o que comer né mas eu coloquei mas eu coloquei mais aqui pessoal relacionado a da sombra e essas garrotas quebrada aí ó do cajueira aqui pessoal e olha lá que vocês estão vendo lá foi foi o vento de noite que boa a galinha do pé de caju tá tão bonito rapaz lindo demais ele tava olha só aí quebrou e aí ó ó ó olha aí ó que eu falei saúde aí esse outro aqui vou passar aqui para vocês tá vendo não sei não tem uma faca tá de barriguinha fica né que você está vendo aí ó eu coloquei ele mais aqui mais para ela ficar na sombra mas não danadinho não vai para sombra não aí para só um PC aqui né Poderiam fazer um cercado aqui Fazer um cercado aqui Pra eles mais irem Meu terreno é pouco Porque essa área aqui É pra plantar feijão Plantar uma mandioca Acredito que a única ração que tá mais em conta aqui É a mandioca, viu? É a ração que tá mais em conta Ou então é a ração que O volumoso que você produz na sua propriedade, né? Então espero que vocês estejam Gostando aí do vídeo Dá notícia que eu vou tá dando a vocês aí Tem pessoas que vão achar bom Porque na realidade Só vai pesar mesmo Pra o consumidor, né? Roda, roda pra todo lado Mas só pesa pro consumidor Agora eu só vou saber Se a rouba do boi Está nessa média Aqui na minha região Sexta-feira, na feira, né? Aí a gente vai passar aí Mas por conta da chuva, né? O pessoal já Segura bastante aí O valor do gado aí Olha aí, pessoal Esse é o capim que eu Que eu tenho aqui Está bem fraquinho Aí começou a chover Ele começou a ficar verde Aí eu vou dar uma correçãozinha No solo também, pessoal Esse ano Viu? Eu estou tirando o capim ali Olha, esse capim ali também é meu Ali, pessoal Como vocês podem ver Olha Está certo? Aí Vai ter nesse cajuíro ali Esse aqui Então é isso aí, pessoal Espero que vocês estejam gostando No clima do tempo hoje Está muito quente Pessoal Essas galhas de cajuíro aqui Foi que eu só fiz Só a poda desses aqui Essas galhas que estão aqui embaixo Arrastando no chão Eu cortei Então esse é mais um vídeo aí De cima do pecuarista Olha só Como é que está aqui Nuvulinho daí Para chover, viu? Está quente demais A sensação É que está Pessoal 35 graus Aqui para a minha região 35 graus Já é considerado Muito quente Viu, pessoal? Eu corto uma aliação danada Ele não está enganchado não Porque ele fica se fregando Nas caixas Né? Vou mostrar aqui para vocês Aqui, pessoal Para a gente bater no papo Então deixa aí, pessoal Os seus comentários aí Tá certo? Se for uma crítica Que seja uma crítica Construtiva Tá certo? Que depende do valor De qualquer animal De uma galinha A um elefante Eu não tenho nada a ver, né? Só estou informando aí Para vocês Tá bom, pessoal? E se perguntarem Onde é que nós vamos chegar Eu não sei A tendência é que O brasileiro vai ter que se adaptar Se acostumar A viver essa situação Olha aí É para vocês Uma mandioquinha Novamente, né? Que eu acho muito demais aí Então é isso aí, pessoal Para não ficar aquele vídeo Desgastante Tá bom? Ficar aquela conversa chata Eu vou finalizar o vídeo aí Para vocês Deus abençoe cada um de vocês Não se esqueçam de Me seguir lá no Instagram Tá certo? É... Arroba Simão Pecuarista E no Facebook, pessoal Acompanhe lá no Facebook também Tá certo? Que eu vou estar publicando Outras coisas também lá Tá bom? Tem coisas que Pode ser uma foto Do interesse de vocês Alguma coisa assim Que possa ser Que eu só boto lá No Instagram Tá certo? Ou no Facebook Dá aquele abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos meus bezerros aí Tá certo? E sem esquecer do valor do bezerro Para vocês Eles ficaram na razão Para mim 4.500 reais Tá certo? E as bezerras Foi mais uma coisinha Para o meu sogro Eu tinha que ganhar Alguma coisa, né? Na verdade A gente tem que trabalhar assim Fica tudo em casa, né? Se ganhou ou perdeu Fica tudo em casa Vamos dizer assim Foi considerado uma ajuda Para uma ou para outra Os dois se ajudaram aí Tá? Aquele abraço pessoal Não se esqueça De deixar aquele like E compartilhar